Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar da Ford que lança aí linha de acessórios com 18 itens para a Maverick, beleza? Mas antes de comentar tudo sobre esses acessórios, eu tenho que pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar... Não, na verdade, trazendo todos os dias vídeos aqui pra vocês, então deixem seu like e se inscrevam no canal. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A lista inclui capotas, Santo Antônio, aerofólios, estribos, caixas, organizadoras, suporte para bicicleta e ponteira de engate, tá? Então temos bastante coisa. Concessionárias Ford de todo o Brasil passam a disponibilizar linhas especiais de acessórios originais para clientes interessados em personalizar o visual da picape Maverick. De acordo com a marca, a gama é composta por mais de 18 itens, inclui aí, como disse, né? Capotas, Santo Antônio, aerofólios, estribos, caixa organizadora, suporte para bicicletas e ponteiras de gates. Todos envolvidos especialmente para caminhonete, então é algo exclusivo, né? A linha tem garantia de qualidade e originalidade, tá? Desde que os equipamentos sejam instalados na rede da própria Ford. Abre aspas, para o Wilson Vasconcelos, que é o gerente de pós-vendas da marca, ele disse o seguinte, A Maverick foi feita para pessoas com estilo de vida dinâmico e a nova linha de acessórios explora essa versatilidade, facilitando o transporte de equipamentos e personalizando o seu estilo, disse ele, tá? Entre os itens ofertados, destaque para duas versões de capota rígida, manual ou elétrica, tá? Que praticamente transforma a picape, na caçamba da picape, né? Em um porta-malas de 943 litros, o que não é nada mal. Ambas são produzidas em alumínio e vêm com kit de guarnições, né? Para vedação contra água e também poeira. Além também de uma trava, né? Antifurto. A versão elétrica conta aí com sistema de anti-esmagamento, controle remoto e iluminação da caçamba, também muito bacana. Ainda, né, o extensor de caçamba, produzido em alumínio e capaz de acrescentar, né, 610 milímetros ao comprimento da área de carga. Com fixação articulada, pode ser usado também como divisor para evitar o deslocamento de carga na caçamba. Ainda, continuando na caçamba, tá? Há caixas organizadoras disponíveis para os lados esquerdos e também para o lado esquerdo e direito, com 42 litros de capacidade e confeccionadas em ABS de alta resistência. Possui chave antifurto, bandeja interna removível e ajustável, além de compatibilidade com capota marítima ou rígida. Destaque ainda para o conjunto de engate, composto por ponteira metálica e chicote elétrico adaptado com conexão a BNT de 7 pinos, tá? Tem certificação pelo Inmetro e permite a Maverick rebocar até 499 kg. No visual externo, a Ford oferece aerofólio com acabamento em preto acetinado, aplique na tampa de caçamba, também em preto, tá? E entrada de ar do capô, beleza? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até mais. Valeu!